Nós tivemos uma audiência pública que é de interesse da nossa população a qual nós divulgamos ela aqui na segunda-feira passada convidando a população para participar que é sobre o IPTU que tem um projeto desde fevereiro para ser votado e a gente vem segurando, trocando ideia com uns e outros e marcamos uma audiência para essa segunda-feira que era dia 12 às 14 horas e infelizmente não apareceu ninguém e nós já tínhamos até visto falar por parte de muitos municípios que já tinha sido votado esse projeto não, esse projeto está aqui para ser votado foi por isso que nós marcamos uma audiência pública mas infelizmente não apareceu ninguém para nos cobrar, para falar porque vai gerar uma polêmica porque vai ter casos que vão aumentar o IPTU e vai ter casos que vão abaixar o IPTU mas nós queríamos discutir com a população mas infelizmente a população não compareceu e aí fala que vota às escuras que sem interesse da população mas não, nós estamos aqui para votar no interesse da população mas nós gostaríamos que a população participasse conosco também para a gente ter uma admiração da ideia da população o que é, para eles participarem conosco vamos ver, não sei se vai ter mais alguma audiência mas queríamos ouvir a população de um modo geral, né Tiago? muitas vezes nós somos cobrados da população e muitas vezes a população não sabe nem o que é a obrigação do vereador nós não estamos aqui para executar e sim para legislar e dar direção às vezes com indicações porque nós não temos forças de lei de fazer projeto mas como esse projeto está aqui veio do poder executivo para a gente votar então seria muito gratificante a população participar conosco, né? porque de repente você vota um projeto desse aí e no outro dia você é taxado pelas ruas da cidade, né Tiago? até que com a presença da população aqui seria evitado quaisquer tipos de dúvidas perante uma votação como essa sim, sim, até por causa que é o Antônio que fez o projeto, que elaborou o projeto estava aqui para dar explicação qualquer dúvida a população podia tirar com ele como nós tiramos as nossas dúvidas, né? mas infelizmente às vezes as nossas dúvidas não é a dúvida da população esperamos que futuramente a população colabore e possa participar mais do Legislativo Garcense agora também um outro momento da sua participação aqui é um convite é isso mesmo, Fábio? sim, a gente quer convidar a população para participar conosco esse final de semana 16, 17 e 18 de setembro na prova de laço que vai estar acontecendo no CTG Tropeiros da Saudade da cidade de Alto Garças o qual vai vir aí nós estamos esperando aí uns de 80 a 100 laçadores para poder competir na cidade a gente gostaria que a nossa população fizesse presença lá para poder estar lá incentivando os laçadores Alto Garcense, né? daqui dessa cidade o qual a gente faz parte desse grupo de laçadores e sai laçando aí por todos os estados levando o nome da nossa cidade queria até agradecer antecipadamente se a população aparecesse lá e fosse lá prestigiar porque aqui nós temos uma cidade vizinha Tiago, você conhece a cidade do Itiquira quando tem prova de laço na cidade do Itiquira é difícil você andar lá de tanta gente você é prova disso você já participou lá eu gostaria que a nossa população fizesse isso também uma festa bonita que se a população participar realmente vai ser uma festa bonita, né? não sou eu como você também esteve presente, né Fabio? a entrada como funciona? é gratuita? tem alguma cobrança? como que vai ser? não, não não tem cobrança nenhuma a entrada é gratuita pode ficar à vontade lá vai ter, lógico que o CTG vai tocar o bar vai vender a bebida vai vender salgado, pastel isso aí sim é cobrado mas a entrada é gratuita esperamos a população alto-garcense lá para nos dar força lá